O hábito da leitura deve iniciar desde cedo e as escolas e instituições cumprem muito bem seu papel social incentivando crianças e adolescentes a incluírem a leitura diariamente. A Casa da Fraternidade, no bairro Lagoão e Araranguá, organiza todos os anos um concurso literário. Os alunos, após a leitura de um livro, escrevem e desenham sobre o que aprenderam. O objetivo do concurso não é só que a criança crie um hábito da leitura, mas que ela também aprenda a interpretar a história que ela lê. Que ela aumente o vocabulário, que ela conheça palavras novas, que estimule a criatividade no decorrer do concurso. O critério de avaliação é a interpretação da história, mas também é a criatividade em relação à história que foi contada. Na Casa, várias atividades durante o ano incentivam a leitura, como a hora do conto, o varal literário, rodas de leitura, entre outros. O concurso literário já está na sua sétima edição e premia quatro alunos. O Lucas e a Rafaela foram ganhadores este ano. Continuo a lenda e achei legal o clube da hora. Ficar leindo bastante vezes. Isso aí, eu vou continuar lendo, porque eu sempre leio e é legal. Pego livros e quando eu termino de ler o livro, eu venho e troco. A leitura é uma forma de incentivar o aprendizado em diversas áreas, explica a coordenadora da biblioteca. Na verdade, o incentivo da leitura é muito importante, porque ele também consegue ampliar a imaginação da criança, ela consegue ter a percepção melhor e isso vai ajudando o desenvolvimento dela até quando ela se tornar adulta. A Casa da Fraternidade agora pretende ampliar a biblioteca, dobrar o acervo de livros e estender as atividades para mais pessoas da comunidade. A ideia nossa é reformar uma casa aqui no pátio da entidade para que a gente consiga fazer uma biblioteca maior, com salas de artes visuais, salas de reforço escolar, cantinho de leitura, com tudo aquilo que tem direito de uma biblioteca. Quem tiver interesse em ajudar, é só entrar em contato com a instituição. A gente conseguiu, a casa já está levantada, está no tijolo. A gente precisa fazer o acabamento da casa hoje, então ela precisa de forro, piso, pintura, o reboco da casa praticamente. Então a gente está em busca de parcerias, tanto em materiais quanto em dinheiro, para que a gente possa terminar essa reforma. Pode entrar em contato com a Casa da Fraternidade mesmo aqui, através do telefone 3527-0214, que a gente pode informar o número da conta do projeto para que as pessoas possam fazer a sua doação.